Quer saber o que vai ser hoje, né? Ah, a gente estuda nessa clausura aí, né? Ninguém pode sair de dentro de casa. Então, Cláudia, o que você vai inventar? Pois bem, isso aqui vai ter dois passos. O primeiro passo é esse aqui, ó, que vocês vão ver depois, né? No vídeo. Que vai ser vocês fazerem esse passo a passo aqui, ó. Como é que eu cheguei a essa coisa linda e maravilhosa, olha. Gostaram? Olha a parte de trás. Até a parte de trás fica bonita, olha. Fica ou não fica? Ficou espetáculo, não ficou? Pois bem, eu vou fazer esse passo a passo aqui agora. Mas o que a gente vai fazer com esse tecido aqui, só em outro vídeo. Então, vamos aprender isso aqui primeiro? Vamos? Então, vem. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde. Boa noite, pra quem é da noite. Ateliê Códio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, ó. Cortei dois quadrados de 10 por 10, tá? Aí, direito pra cima, direito pra baixo, tá? Vamos juntar aqui, ó. Unir aqui direitinho, ó. Tem que ser certinho, gente, ó. Agora, nós vamos fazer o quê? Passar uma costura aqui em volta dele todinho, tá? Aqui, turma, ó. Já fiz, costurei em volta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha. Você tem que escolher se você quer esse como fundo ou esse como fundo. Esse aqui. Você vai escolher se você quer esse, né? Que seria, vamos dizer, esse. Ou se você quer esse aqui, que seria esse, tá? Eu vou fazer o contrário. Agora, eu vou botar esse aqui como fundo. Então, já que eu quero esse aqui como fundo. Então, eu vou fazer aqui a divisão, ó. De uma ponta a outra ponta. Você vai passar uma linha reta aqui. Ó. E você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Daqui aqui, você vai passar também uma linha reta. Feito isso, gente, o que que você vai fazer? Separar aqui, ó. Separa. Vem aqui, ó. E pega esse meio aqui, onde é que tá no meio. Tá? E você vai fazer um pique aqui, ó. Bem no meio, ó. Tá? Vai tirar. Agora, você vai cortar daqui até lá embaixo. Nos quatro linhas que você fez, ó. Em cima da linha. Tá? Até a ponta lá, ó. Aqui. Ó. Aqui. Feito isso, o que que você vai fazer? Você vai abrir, ó. Os quatro cantos. Tá vendo como é que a minha escolha foi essa? Você vai abrir os quatro cantos e vai passar a ferro aqui dentro. Passar aqui e abrir. Feito isso, turma. O que que você vai fazer? Agora, você vai parar esses cantos aqui, ó. Como é que você apara isso, ó? Seguindo essas linhas aqui, ó. E a linha de baixo. Ó. Você vai cortar esse bico aqui, ó. Fazendo isso nos quatro cantos. Tá? Seguindo aqui. Por isso que essa linha aqui, ó. Quando você corta, você tem que cortar ela certinho pra não ficar sobrando assim, ó. Ó. Tá? Sempre colocando aqui, ó. Retinho aqui embaixo e retinho aqui, ó. No biquinho. Ó. Ó. Agora, o que você vai fazer? Medir esse quadrado aqui, ó. Ele ficou com 11,5. Ó. 11,5. Então, se aqui, ó. Cortei 11,5, tá? Se aqui foi azul e aqui estampado, então, nós vamos ter que cortar um quadrado de 11,5 por 11,5 nesse tom aqui. Azul. Pronto. Cortei um quadrado de 11,5 por 11,5. Agora, direito com direito. Nós vamos fixar. E passar uma costura em volta dele todo, como fizemos no primeiro passo. Tá bom? Aí, então, eu já passei. Então, vou fazer o quê? O mesmo passo a passo que eu fiz no anterior. Passar uma linha aqui, ó. E fazer o corte. Ó. Aqui. E aqui. Desviro aqui, ó. Puxo aqui. Pra soltar desse lado aqui, ó. Pra ele ficar sozinho e não cortar os dois tecidos embaixo. Venho com a tesoura aqui no meio. Faço o pique. E agora, é só cortar. Pronto. Ó, viu? Agora, abre e faz a mesma coisa. Passa. Dá a passadinha. E ele vai ficando assim, ó. Matizadinho, ó. Ó. Vamos aparar as laterais. Aparar aqui agora. Medir. 14 por 14. Vamos cortar agora um de folhagem 14 por 14. Pronto, Tom. Ó. Já cortei 14 por 14. Direito com direito. Coloquei os alfinetes. E agora, vou fazer de novo aquele passo a passo. Costurar em torno. Costurei. Fiz o X. Separo essa parte da de baixo, como eu fiz na outra. Coloco aqui, ó. Bem no meiozinho, ó. E vou cortar aqui, ó. Ó. Bem aqui, ó. Pronto. Fiz. Você vai fazendo assim, gente. Até ficar o tamanho que você quiser. Tá? Não esquece de compartilhar. Não esquece de dar like. Nem de tocar o sininho, hein, gente. Pra ativar as notificações. Se não, vocês não recebem as coisas que eu posto, tá? Tem que tocar o sininho. E não deixa de se inscrever lá no meu Instagram. Arroba Ateliê Cláudia Velasco. Que lá eu posto as coisas que eu vou fazer aqui. Pra vocês ficarem logo sabendo o que que é. Mesma coisa, ó. Passar. Passar aqui direitinho com o ferro quente. E vai começar a tomar forma. Tá? Esse aqui eu fui de 42 a 42. Esse aqui eu coloquei o liso no meio, né? E aqui eu coloquei o estampado no meio. Olha a diferença. Fazendo assim pra vocês terem a noção de como vocês vão querer. Se vocês vão querer o liso no meio. Ou o estampado no meio. Sempre cores que combinam, tá, gente? Aqui tem que ter combinação. Aqui eu podia ter botado no meio um vermelho. Um bege. Tá? Um laranja. Mas eu escolhi o tom de azul. Agora, vamos aparar as bordas. Sempre emparelhando, tá bom? Pra tirar certinho. Ó, 17 por 17. Vamos cortar outro quadrado agora. O liso, 17 por 17. Passadinho, cortadinho, direitinho. 17 por 17. Fazer a mesma coisa. Prender aqui e aqui. Passar a costura dos quatro campos. Pronto. Feito tudo direitinho. Costurado. Feito a lista. Separa. E vamos cortar. Mesma coisa. Tá vendo? Vai criando a forma. Mesma coisa. Cortar, gente. Passo a passo é o mesmo. Bem, turma aí, ó. 21,5 por 21,5. Tá bom? Vou cortar agora o estampado 21,5 e fazer o mesmo processo. Bem, turmão, já fiz. Né? Esse que eu fiz aqui ficou com 21,5. Ó. Já cortei, já fiz tudo, já passei. Agora, vou acertar aqui. E aí, ó. Já fiz tudo, já fiz tudo. Vinte e oito por vinte e oito, gente. Então, vou cortar agora o claro, o azul, e botar aqui, vinte e oito por vinte e oito. Aí, turma, ó, já coloquei o de trinta e sete por trinta e sete, já fiz a linha. Vou dar o pique aqui agora, ó. Pra cortar esse aqui, ver com quanto ele vai ficar. Se você quiser continuar a aumentar, você vai aumentando. Você pode fazer uma toalha, né, de mesa daqui, ó. É só você ir aumentando. Mas tenha certeza, gente, que o tecido que vocês compraram vai dar certinho pra fazer até o tamanho que vocês querem, tá? Vocês vão vendo aqui qual o tamanho que tá e mais ou menos qual o tamanho que vocês vão precisar do quadrado. Porque isso aqui é feito de quadrado em quadrado, tá, gente? Turma, não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal. E não deixe de tocar o meu sininho pra ativar as notificações, ok? Se você não tocar, você não vai receber tudo que eu posto. Tá bom? Se inscreve lá no meu Instagram, tá? Isso aqui, por exemplo, já tá postado lá. O que eu ia fazer. Me segue lá pra vocês ficarem sabendo de tudo que eu vou postar, de tudo que tá acontecendo, ó. E aí, olha o tamanho que ficou isso. Ficou depois de passado, olha, ele vai ter mais ou menos 50 por 50. Viu? Agora eu só vou passar direitinho e refilar ele. E tá pronto esse passo a passo. Vou mostrar os dois juntinhos. Aguenta aí só um instantinho. Terminei, terminei e acabei o meu passo a passo. Todo mundo curioso pra saber como é que ficou, não tá? Tá, né? Então não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, que é o dedinho assim pra cima. Assim é dislike, assim é like. E tocar o meu sininho pra ativar todas as minhas notificações e vocês receberem tudo, tudo que eu posto, tá bom? E aqui tá escrito, ó, atelier, arroba atelier, Claudio Velasco. É o meu Instagram. Dá um pulinho lá, lá tem novidades, muitas coisas. Isso, dá um pulinho lá, se inscreve lá no meu Instagram. E agora vamos ao que interessa, porque tá bom abraçar. Você quer saber como é que ficou? Como é que ficou? Ficou assim, olha. O que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram? O que vocês vão fazer com isso aqui? Ah, Claudio, eu não sei. Sabe-se, bota a cachola pra funcionar. Você pode fazer um monte de coisa com isso aqui. Você pode fazer uma almofada. Você pode fazer uma toalha, só continuar aumentando. Você pode fazer um caminho de mesa. Faz assim vários pedacinhos menores e vai emendando um do outro. Você pode fazer um tapete. Ah, tem um tapete. Você pode fazer um tapete, olha. Você pode fazer o que você quiser. Mas o que eu vou fazer? Ah, é uma bolsa. Vai ficar linda a bolsa, não vai? Então. Mas o que eu vou fazer com esse e com esse vai ser um próximo vídeo. É. Porque agora eu só ensinei vocês a fazerem essa técnica. A próxima vai ser como vai ficar essa técnica em uma outra ideia. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo lindo no coração de todos vocês. Aê. Fui. Fui.